A Virada, que é o esboço, o bônus cheiroso com as ervas. O dia de descarga contém quebra-barreira, quebra-feitias, comido em quebroso, comiogô, 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 comiogô. Comiogô, comiogô, comiogô. É pouco de ervas. É uma coisa negativa. Ele é de limbo na água, até pra dez pessoas, ele é jogado da cabeça aos pés na noite da virada. Ele é jogado da cabeça aos pés e tica no corpo, que é pra atrair muitas coisas, são ervas cheirosas, são as ervas positivas. A Virada, que é pra atrair muitas coisas, são as ervas quebra-fins. Tchau.